Olá, eu me chamo Herbert Vinícius e este trabalho foi feito em conjunto com os alunos Mariano Faustino e Matheus Vieira. O tema do vídeo de hoje é Temperatura Absoluta Negativa em Sistemas Quânticos. O conceito de temperatura pode ser entendido de inúmeras maneiras. Por meio de nossos sentidos, somos levados a relacionar a temperatura com estar frio ou estar quente, o que não está errado, mas se torna um conceito muito relativo, pois se torna diferente de pessoa para pessoa. Então, de maneira mais geral, podemos pensar em temperatura como uma medida da agitação das moléculas que compõem o sistema. Em mecânica estatística, o Teorema da Equipartição é uma equação geral que relaciona a temperatura de um sistema com a sua energia média. Segundo esse teorema, a cada grau de liberdade de uma molécula, ou seja, a cada modo independente de que a molécula dispõe para armazenar energia, está associada, em média, uma energia KBT sobre 2 por molécula. Resumindo, temos que a energia cinética é igual a F sobre 2 vezes KBT, onde F é o número de graus de liberdade de uma molécula. A ideia central desse teorema é a de que, em equilíbrio térmico, a energia é partilhada de maneira igual entre as suas várias formas. Segundo o teorema, para o caso de um gás ideal monoatômico, onde F é igual a 3, a energia cinética média de uma molécula é igual a 3 meios de KBT. Por outro lado, se o gás for diatômico, a molécula terá 2 graus de liberdade a mais. Devido a isso, a possibilidade dela rotacionar em duas direções é muito grande, o que acaba tornando a sua energia cinética igual a 5 meios de KBT. Este teorema é válido para diversos sistemas em equilíbrio termodinâmico. Porém, ele deixa de ser válido em temperaturas suficientemente baixas, onde devemos considerar os efeitos quânticos. Para medir a temperatura, podemos utilizar diferentes unidades de medida, como as escalas Celsius e Fahrenheit, as quais possuem valores positivos e negativos. Mas além dessas, existe a escala Kelvin, também chamada de escala absoluta, porque segundo a termodinâmica clássica, ela é definida em termos de propriedades gerais da matéria. Diferente, por exemplo, da escala Celsius, que é definida em termos das propriedades específicas da água, como o ponto de fusão e o ponto de ebulição da água, os quais variam com altitude. A menor temperatura possível na escala Kelvin é o zero Kelvin. Era o que se acreditava até 1951, quando foi publicado o primeiro trabalho experimental sobre temperatura negativa. Para compreender melhor o conceito de temperatura negativa, precisamos saber o que é entropia. Segundo Rudolf Clausius, que utilizou a ideia de entropia pela primeira vez, em 1865, para o estudo da entropia como grandeza física, é mais útil conhecer sua variação do que seu valor absoluto. Assim, Clausius definiu que a variação de entropia ΔS em um sistema é dada pela seguinte equação, ΔS é igual a ΔQ sobre T, onde ΔQ é uma quantidade de calor trocada em uma certa temperatura durante um processo reversível. A entropia normalmente é tratada como a medida de desordem das partículas em um sistema. Porém, o sentido de desordem cria algumas ideias erradas, pois a entropia está relacionada com o número de configurações possíveis para um determinado sistema. Utilizando a mecânica estatística, Boltzmann desenvolveu em 1896 uma equação para a entropia. Esta equação, que é capaz de calcular a entropia com base no número de microestados de um sistema para uma dada energia fixa, ou seja, a fórmula de Boltzmann mostra a relação entre a entropia e o número de maneiras pelas quais os átomos ou moléculas de um sistema termodinâmico podem ser organizados quando possuem uma dada energia. A equação é a seguinte, S, que significa a entropia, é igual à constante de Boltzmann vezes o logaritmo natural do número de microestados desse sistema. Voltando a falar de temperatura, não é possível um sistema físico alcançar o zero Kelvin, mas é possível alcançar temperaturas menores. Sistemas que atingem uma temperatura negativa na escala Kelvin não são mais frios que os sistemas com uma temperatura positiva, pelo menos não no sentido convencional que estamos acostumados, pois se colocarmos um sistema com temperatura positiva em contato com outro sistema de temperatura negativa, a tendência é o que? Que a energia térmica tende a fluir do sistema com temperatura negativa para o sistema de temperatura positiva. Um sistema com temperatura negativa é mais quente do que qualquer outro sistema com temperatura positiva. Isso parece contraditório, se considerarmos que a temperatura de um objeto é proporcional à energia cinética média de suas moléculas. Porém, podemos resolver isso definindo a temperatura de maneira mais rigorosa, usando a relação termodinâmica da derivada parcial da entropia em relação à energia, sendo igual ao inverso da temperatura. Dessa forma, para o sistema onde a entropia é uma função da energia, a temperatura é positiva quando a entropia for uma função crescente, e a temperatura será negativa quando a entropia for uma função decrescente, como está sendo mostrado no gráfico. A temperatura negativa é um fenômeno que ocorre apenas em sistemas quânticos, e por consequência, o teorema da equipartição não é válido nesse limite. Enquanto isso, na termodinâmica clássica, onde o teorema é válido, sempre que aumentarmos a energia, a entropia também tende a aumentar. Dessa forma, sempre teremos uma temperatura positiva. Os limites desse teorema estão relacionados com a origem da mecânica quântica, porque a física é diferente nesse limite e pode ser atestada pela descrição correta de Planck acerca da radiação de corpo negro, a qual utiliza a quantização da energia. Podemos obter uma temperatura negativa através da inversão de população entre níveis de energia de um sistema limitado superiormente e inferiormente, o que não é possível em sistemas macroscópicos. Para compreender a inversão de população, consideramos um grupo de N átomos que podem estar em 12 estados, o estado fundamental com energia é 1 e o estado excitado com energia é 2. Quando é 2, é maior que 1. Sendo N1 o número de átomos no estado fundamental e N2 o número de átomos no estado excitado. Para descrever a distribuição de partículas como átomos ou moléculas sobre estados de energia acessíveis a elas, devemos usar uma distribuição estatística chamada distribuição de Boltzmann. Essa distribuição nos fornece a probabilidade de que um sistema esteja em um determinado estado em função da energia e da temperatura. A partir dessa distribuição, podemos obter a razão da quantidade de partículas de 2 átomos como sendo a exponencial da razão negativa da variação de energia pelo produto da constante de Boltzmann e a temperatura. Sendo ΔE a diferença de energia entre os dois estados que pela relação de Planck, ΔE é igual à constante de Planck vezes a frequência da luz emitida ou absorvida pelo átomo quando ele passa de um estado para o outro. Considerando a temperatura ambiente, aproximadamente 300 Kelvin, e a frequência da luz na região do visível, aproximadamente 5 vezes 10 a 14 Hz, a razão entre N2 e N1 resulta em um número muito menor do que 1. Assim, no equilíbrio termodinâmico, o estado mais populoso corresponde ao estado fundamental. Quando aumentamos a temperatura do sistema, também aumentamos o número de átomos no estado excitado, N2. Porém, N1 sempre será maior que N2 no equilíbrio térmico. E no limite da temperatura tendendo para o infinito, temos que N1 é igual a N2. A inversão de população, como o próprio nome diz, consiste em inverter o número de átomos no estado E1 e E2, de maneira que o número de átomos no estado excitado, N2, seja maior que o número de átomos no estado fundamental, N1. Este processo é impossível de ocorrer em sistemas em equilíbrio térmico. Logo, para conseguir a inversão de população, precisamos conduzir o sistema a um estado de não equilíbrio, o que corresponde a uma temperatura negativa. Em 2012, uma equipe formada por Schneider e seus colaboradores da Universidade de Maximilian, em Munique, na Alemanha, conseguiram alcançar alguns bilionésimos de Kelvin abaixo do zero absoluto utilizando um gás quântico ultrafil de átomos de potássio. Para obter a temperatura negativa, utilizaram uma técnica chamada de aprisionamento ou armadilha de átomos e redes ópticas. Essa técnica consiste em utilizar feixes de lasers e campos magnéticos para confinar o gás em determinados pontos com uma temperatura próxima ao zero absoluto. Schneider e seus colaboradores conseguiram formar uma rede composta de vários pontos de confinamento, semelhante a um cristal de luz, como se cada átomo desse cristal fosse um pequeno aglomerado de átomos do gás confinados. Após criar essa configuração estável, onde os átomos estavam em seu estado de menor energia, a equipe ajustou rapidamente os campos magnéticos, fazendo com que a estrutura passasse a ter uma configuração estável, onde os átomos possuíssem a maior energia possível. Segundo Schneider, é como andar por um vale, então imediatamente encontra-se no cume da montanha. A rápida transição entre os estados faz com que a temperatura atinja alguns bilionésimos de Kelvin abaixo de zero. Analisando o que foi feito a partir do gráfico anterior da entropia, podemos observar que inicialmente o sistema estava na primeira região do gráfico, mas quando os campos magnéticos foram ajustados rapidamente, foi adicionado energia ao sistema, fazendo com que este se encontrasse na segunda região, onde a entropia é decrescente e consequentemente a temperatura é negativa. O estudo da temperatura negativa pode ser de interesse de outras áreas da ciência, como a cosmologia, pois o comportamento dos átomos neste estado termodinâmico se assemelha com a energia escura. Os cientistas esperavam que após o Big Bang, a expansão do universo estaria desacelerando devido à atração gravitacional das massas. Porém, foi observado experimentalmente que o universo está se expandindo de forma acelerada. Para explicar isso, os cosmólogos postulam que a energia escura seja responsável por acelerar a expansão. Enquanto isso, no experimento de inversão de população ocorre algo similar. Os átomos do gás, que deveriam se repelir mutuamente, comportam-se de maneira oposta se atraindo. O estudo da temperatura negativa ainda é um território desconhecido na física, que nos reserva muito potencial ainda inexplorado. Como um exercício para sua imaginação, caro telespectador, tente imaginar uma máquina térmica usando uma fonte fria com temperatura negativa. Após imaginar essa máquina incrível, descreva nos comentários o que aconteceria se isso fosse possível. Obrigado pela atenção de todos. Se possível, deixe o like e compartilhe com os amigos. Se tiverem qualquer dúvida, podem perguntar nos comentários desse vídeo ou nos procurar nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Transcrição e Legendas Pedro Negri